Primeira tentativa pode pintar com o Renan Guedes, ele abriu do lado direito e partiu já pra receber, tá próximo. Levantamento na área com desvio. Bom, toca o Murick, Léo Jabá, dominou o Léo Jabá. O bom passe na entrada da área, o Matheus abriu do outro lado, vem o chute! Renan Guedes! Gol! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O Renan Guedes é gol do Corinthians. Vem chegando o Flamengo, olha só, pode pintar o gol de empate, vem o chute, ela explode em cima do pirulão, o chute por cima do Patrick. Agora sim, né? Perna esquerda, fechou o tempo, não deu pra chutar não, achou o Lucas. Kleber, Iacovelli, de novo Iacovelli, perna direita nas mãos do Felipe. Opa, tá chegando o Flamengo e com perigo, bom corte, hein? Chegou na frente pro Toulon, na cara do gol, pode abrir o placar pro Flamengo e é pênalti! Pênalti pro Flamengo na jogada do Toulon. Pra bola, Iacovelli, bateu! Gol! Pepe, boa gingada, perna direita do Pepe, abriu na frente pro Iacovelli, pra tentar o segundo, ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, afasta em cima da liga! Olha, o Uri que chegou na hora certa! Vai chegando o Corinthians, a chance é boa, Léo Jabá! Gabriel fechou o tempo pra cima do Léo Jabá, colocou pra escanteio. É no contra-ataque, né? Isso que o Zé dizia já no começo do segundo tempo. Bateu lá no meio, olha o desvio, o gol contra! Gol! É do Corinthians! Na bola parada, a gente dizia... Tuller, mandou lá na frente pro Lucas, ele conseguiu dominar, colocou na frente, saiu o Felipe, bateu ainda, tem sobra de cabeça! De novo em cima da linha, o Corinthians se salva! Mais uma vez, agora o Felipe sai de soco! ... ... ... Tchau, tchau.